Fala meus queridos, tranquilo? Ó, ainda na vibe da festa junina, olha o que nós temos hoje, ó Pé de moço, olha aqui ó, cremosão, puxa puxa, sensacional Peraí, 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 ó, essa foto aí é do dia dos namorados A minha cheirosa pediu pra eu fazer pé de moço pra ela, ela ama esse doce Top, 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 vocês tem que fazer mano, vamos junto? Vamos no passo a passo? Então vem com barba, 150 gramas de açúcar refinado A panela tá desligada ainda, certo? Vamos ligar no fogo baixo, vamos ver como é que tá aqui, ó Regular essa chama aqui no fogo baixinho, ó Tá? Bem baixinho Nós vamos esperar esse açúcar derreter e virar o caramelo Por enquanto não precisa mexer Ó pessoal, já começou a derreter aqui no fundo, ó Já tá derretendo, então agora a gente tem que ficar com cuidado pra isso aqui não queimar, tá? Vamos batendo assim, dando uma mexidinha de leve Sempre espalhando Já tá quase lá, pessoal, ó A gente tem que derreter todas essas pedrinhas aqui E agora a gente tem que ficar mexendo pra não deixar o caramelo queimar Não pode deixar isso aqui muito escuro, senão vai ficar amargo, tá? Então vamos lá, ó, já tá quase Essa cor aqui, tá? É um caramelo mais clarinho Porque depois ele acaba escurecendo Quando a gente colocar as outras coisas Então nesse ponto aqui, ó Nós já vamos acrescentar 50 ml de água aqui Cuidado que espirra, tá? Ó, vamos colocar Agora a gente vai esperar dissolver de novo Aqui Vocês estão vendo que eu tô mexendo de levinho, ó Pra não virar uma pelota aqui no meio de açúcar, certo? Com calma a gente vai mexendo pra diluir, ó O açúcar voltou a diluir, ó Não tem mais nenhuma pedrinha Nesse momento agora nós vamos juntar Duas colheres de sopa de margarina Certo? E vamos mexer pra diluir também Sempre mantenha o fogo baixo, viu pessoal? Porque é bem mais fácil, ó Não tem correria O caramelo não queima Fogo baixo Demora um pouquinho mais? Demora, mas ó Tranquilo A manteiga já diluiu Agora nós vamos juntar aqui Uma caixinha de leite condensado Agora que vai ficar bom o negócio E também vamos juntar aqui 200 gramas de amendoim Torrado Sem pele E sem sal E vamos colocar Meia colherinha de chá de sal Pra dar aquele saborzinho especial Agora, pessoal Nós vamos mexer isso aqui E começar a descolar do fundo da panela Já começou a engrossar Então nós vamos continuar mexendo Ó Tá vendo? Tá descolando do fundo da panela Esse aqui é o ponto Ó Nós continuamos Já desliguei o fogo aqui, tá? Nós vamos continuar dando uma mexidinha Nele Porque a panela ainda tá quente E nós vamos despejar na vasilha, tá? Tô usando essa forminha aqui de silicone Mas não precisa ser de silicone, tá? Ela tem 22 por 12 Eu passei desmoldante nela Mas a manteiga, a margarina Pode untar com manteiga e margarina Que dá no mesmo, certo? Então já tá aqui Nós vamos passar pra cá agora Tá quente ainda, viu, pessoal? É assim mesmo Dá uma acertadinha aqui Pra nivelar Pessoal, nós vamos reservar isso aqui Até isso aqui amornar Não precisa ficar gelado, não Não é na geladeira Nós vamos deixar aqui em temperatura ambiente Até isso aqui ficar mais morninho A ponto de dar pra gente fazer Desenformar ela E cortar E nós vamos passar no açúcar cristal, certo? Veja bem Não coloca mais amendoim Do que eu coloquei aqui, certo? Porque senão ficando muito amendoim Ela vai ficar muito dura Não vai ficar com aquele puxa Que a gente quer Beleza? Então vamos reservar aqui do lado Ó, já esfriou E nós vamos desenformar Eu vou pegar aqui, ó Jogar um pouquinho De açúcar cristal aqui Certo? Vamos espalhar aqui um pouquinho Maravilha Agora nós vamos desenformar Já tá friozinho Ó Por dentro tá macio Já formou uma casquinha Ó Ó como que é fácil desenformar Se vocês Não fizerem na forma de silicone Vocês podem cortar Na própria forma, tá? Aí tira com uma faquinha Puxa E vamos passar depois No açúcar cristal, ó Olha aqui, ó Tá vendo? Ó Vamos colocar aqui Beleza Vamos cortar Temos aqui, ó Barrinhas Certo? Aqui Então vamos lá, ó Acho que de dois em dois dedos É tranquilo, ó Vai dar, ó Então vamos ter dois dedos Aqui mais ou menos, ó Eu vou experimentando aqui Agora, pessoal Tá vendo? Nós vamos passar aqui Se vocês quiserem Vocês podem cortar Aqui no meio Tá? Eu não Vou manter desse tamanho aqui, ó Certo? Agora nós vamos passar No açúcar cristal Certo? É assim que nós vamos fazer Com tudo Vamos ver se esse negócio Ficou bom mesmo Olha isso aqui Olha essa cremosidade, ó Ó Olha isso, gente Olha isso E aí, gostou? Fechou? Então beleza, mano Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau